Em Confresa, as ações da campanha Setembro Amarelo de Combate e Prevenção ao Suicídio já começaram. Durante esse mês de setembro, a gente vem desenvolvendo ações intersetoriais. O que seria isso? Ações onde estão diversos setores participando em conjunto, dentre eles a saúde, a educação, a assistência social, o Instituto Federal também tem trabalhado com a gente. Então, assim, no dia 13 de setembro agora, a gente fez uma ação, teve uma participação e uma ação realizada no CRAS, com pais e adolescentes das crianças que já vêm participando dos grupos do CRAS. Então, foi um psicólogo do CAPS, foi uma ação compartilhada com o setor saúde e assistência social, onde foi abordado o tema em uma roda de conversa. Já no mesmo dia 13, houve uma ação no Instituto Federal de Mato Grosso, com uma palestra, que abordou o tema suicídio, prevenção do próprio suicídio e saúde mental com os alunos do Instituto. No dia 14, foi promovida uma educação permanente, como se fosse uma capacitação com os professores da rede municipal de ensino. Então, houve essa capacitação no período da manhã e no período da tarde, para os professores identificarem essa problemática dentro da escola e também conseguirem direcionar esses alunos que apresentam esse problema, para que eles não venham a cometer o suicídio. Então, é uma forma de prevenção, é avaliar, conseguir diagnosticar de forma precoce a existência de um problema para estar encaminhando para um profissional qualificado. No dia 16, teve uma outra roda de conversa no CRAS, que aí não houve a participação da saúde nesse momento, mas o CRAS promoveu essa roda de conversa somente com os adolescentes. A campanha Setembro Amarelo teve início no Brasil em 2015. De lá para cá, todos os anos, no mês de setembro, vários monumentos do país são iluminados pela cor amarela para lembrar da importância de se preservar a vida. Mais atividades abordando o tema devem acontecer na cidade. Nessa quarta-feira, a gente vai ter uma palestra com os alunos do Colégio Milênio, que foi uma solicitação da própria instituição, um profissional que estivesse indo até a instituição, para estar trabalhando o tema. Então, é uma parceria, a Secretaria Municipal de Saúde, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, e instituições particulares de ensino, que também estão pensando na problemática, estão tentando prevenir o suicídio. No dia 20, a gente vai ter no município de Confresa o dia D de prevenção ao suicídio, que serão atividades desenvolvidas em todas as unidades básicas de saúde, palestras, atendimentos, enfim. Vai ser um dia em que será trabalhado apenas a prevenção do suicídio naquele estabelecimento. Então, todas as nossas oito unidades de saúde trabalharão essa temática com profissionais da psicologia, profissionais da enfermagem, da medicina, enfim. Todos os profissionais compõem o nosso quadro de servidores da saúde. Já no dia 28, a gente vai ter um encontrão para fechar esse mês de setembro, que vai ser às 19 horas, na sala de eventos do Estádio Camilão, onde vai ser aberto ao público. Tipo assim, todos estão convidados, sintam-se convidados, porque, assim, é um problema de saúde pública. Então, a gente tem que levar, adquirir esse conhecimento, tem que levar os filhos para escutar. Então, eu convido a todos os pais que levem sua família para estar participando desse evento, de modo a prevenir cada vez mais esse mal que vem sendo apresentado cada dia mais na nossa sociedade. Então, lá vai ter palestras, vai ter algumas dinâmicas, enfim. Vai ser um trabalho mais profundo do tema para a população em geral. E que a gente convida e solicita que a população participe para a gente conseguir diminuir cada vez mais os índices de suicídio da nossa região. Mesmo fora da campanha, as unidades de saúde em Confresa possuem suporte para atender as pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade. Com certeza. A gente tem uma rede de atenção. Não é somente saúde. A gente tem o CRAS, a gente tem o CREAS, que já vem trabalhando esses temas também, que são da assistência social. A gente sempre tem essa parceria com a educação, para estar trabalhando isso nas escolas, com palestras, enfim. Formações de professores. E na saúde, a gente tem hoje o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPES, que atende adultos, com profissional da psicologia, com médico, enfim, uma equipe multidisciplinar, e que aborda esse tema constantemente, porque é um problema de saúde mental. Então, a pessoa que pensa em cometer suicídio, automaticamente acredita-se que tem um problema de saúde mental, uma depressão, qualquer outra patologia. Então, assim, isso é tratado, a gente tem, é uma rotina, tratar essas pessoas que têm o pensamento suicida. Porém, não fica apenas com o CAPES, né? São atendidos no hospital, a gente tem hoje psicólogo no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que faz os atendimentos de crianças e adolescentes até os 16 anos. Então, assim, a toda demanda, tanto de jovens, adultos, idosos, eles são atendidos na nossa rede de atenção. O objetivo da campanha, além de falar da prevenção, é colocar o tema suicídio em pauta, já que os números de pessoas que tiram a própria vida são alarmantes. Por ano, em todo o mundo, são 800 mil. O Centro de Valorização da Vida, um dos organizadores do Setembro Amarelo, realiza apoio emocional durante todo o ano, atendendo de forma voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. Sobre total sigilo, por telefone, e-mail e chat, 24 horas, todos os dias. Então, se você precisa de ajuda, ligue 188. Música 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 Legenda Adriana Zanotto